Ai, que coxa mais linda, deixa a pequenininha. Cadê? Desculpa por estar naquele lugar. Feio lá, tá? Tchau, pequenininho. Aí sim eu tinha chegado numa pescaria, daí ela me chamou, Wesley, Wesley. O pai foi preso, o pai foi preso. Por que o pai tá lá na cadeia, tu sabe? Não sei, o pai fica descastido. Se a gente levar a realidade, os fatos mesmo pra eles, eles tiram essa realidade. Ah, porque meu pai fez, por que eu não posso fazer, sabe? A gente fica de um dia pro outro aqui e a gente tem que trazer tudo, até a água, tem que fazer a higiene. Quase igual eles lá dentro, sem a gente ter feito crime nenhum. O que me marcou muito foi o fato de ter que ver uma criança ser, num dia muito frio, totalmente despida, pra revisar se nas fraldas não estavam vindo drogas, alguma coisa assim. E mesmo assim, não impede ele de ter a vontade de ver o pai estar ali dormindo no chão. Também eu tenho saudade de ir reciclar com ele, frutas, coisas com as irmãs. E ele às vezes ia de carro, de moto. E existe uma grande resistência das pessoas em compreender que esse vínculo familiar é a coisa mais importante que esse pai tem e que esse adolescente ou essa criança tem. É isso que a mãe quer, pra gente ajudar ele, dar força pra ele, porque se ele sem nós ele vai ficar revoltado, sem a família, né? Porque a família é uma estrutura pra um reinducado, como se diz.